E o Ministério da Saúde se prepara para o aumento de casos da Covid-19 no país e faz um alerta de mensagem falsa de doação em dinheiro. No sábado, o mundo já havia ultrapassado a marca dos 1 milhão e 100 mil casos confirmados de Covid-19 e o Brasil ocupava o 16º lugar no ranking em número de casos positivos da doença. A região sudeste conta com mais de 60% do total de casos no país, mas a maior incidência da doença proporcionalmente está no Distrito Federal, que registra 12 casos a cada 100 mil habitantes, enquanto a média nacional está em torno de 4 casos por 100 mil habitantes. O Boletim de Avaliação de Risco para o SUS, publicado pelo Ministério da Saúde, identificou a necessidade de equipamentos e recursos humanos e concluiu como a epidemia se comporta. Diante do perfil epidemiológico, o Ministério da Saúde avalia que estamos vivendo em alguns locais essa transmissão localizada, mudando, fazendo essa mudança para uma aceleração descontrolada e que os estados e o Distrito Federal possam implementar medidas de distanciamento social ampliado. O Ministério da Saúde prevê que nas próximas semanas, 4 estados, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Amazonas e mais o Distrito Federal poderão entrar na fase de aceleração no número de casos. Mas, segundo as autoridades, o governo trabalha para atender a todos. Deve acontecer nesses cinco estados, deve ocorrer nas próximas semanas e para isso a gente está, já há 60 dias, preparando com a aquisição de equipamentos de proteção individual, com a criação de novos leitos, com a instalação de leitos de UTI. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, alertou ainda a população sobre uma mensagem falsa, em que o ministro da Saúde estaria pedindo doações em dinheiro. Isto é falso, não é verdadeiro. O Ministério da Saúde não recebe doações em dinheiro. Nós recebemos doações em equipamentos.